Queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, gostaria de partilhar uma reflexão bíblica mais uma vez convosco. Hoje, Lucas, capítulo 18, versículo 1, que nos fala acerca da parábola do juiz Iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas nos traz a história de uma viúva que buscava através de um juiz, o mesmo Iníquo, e não temia Deus, era o que podia julgar a sua causa. E esta mulher, incessantemente, buscava deste homem a sua vitória. E diz esta parábola que este homem, se sentindo importunado pela mesma, buscou julgar a sua causa. E Jesus indaga os seus ouvintes, perguntando, e Deus também não fará justiça aos seus escolhidos? A ciência se rende que a oração é benéfica ao cérebro daqueles que estão enfermos. E eu queria, através deste vídeo, te motivar a insistir com Deus na oração. Tal qual Ana insistiu buscando de Deus um filho, assim também como os discípulos buscavam a Deus, pedindo o batismo no Espírito Santo. Eu não sei como você se encontra ao ver este vídeo, mas eu quero te motivar a buscar perseverantemente em oração. Porque Jesus disse, Deus também fará justiça aos seus escolhidos. Busque a Deus, ore sempre, não desista, a tua oração será ouvida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua semana. Um forte abraço, em nome de Jesus.